Estamos de volta, sim, depois de semanas sem conseguir gravar. Era feriado, era o Comic Con. Estamos aqui no Antique, né, pessoal? E aí? Não sei. Tudo certo com todo mundo? Tudo bem? Só alegria, hein? Depois da Bienal de Curitiba, né? É, olha, o Guilherme foram os representantes, né? O Guilherme foi o nosso representante internacional na Bienal de Curitiba. Interestadual. Exatamente, exatamente. O que a gente resolveu fazer? Galera, aguarda, inclusive, a segunda temporada do nosso programa Café Cartoon com algumas novidades. Sim, temos, vamos mudar a abertura e vai aparecer que é coisa nova. Essa é a ideia. Exatamente. E você vai ficar mais empolgado. Vai. E a qualidade, a mesma merda. E a galera, a empregada ainda. E é isso aí. Bom, a gente conseguiu reunir todos aqui no mesmo vídeo pela primeira vez. Emerson Vasconcelos, o organizador da Comic Con, tá aqui atrás. Toca ela, tá entendendo? Só que ele tá sem voz hoje, ele tá com problema de garganta. Tá meio mal. Tá meio definhado. É verdade. Mas como é Rebirth, ele tem que tá aqui, né, o nosso medalhão, né? O que a gente resolveu fazer? Como tem muita coisa de Rebirth atrasado, agosto foi o mesmo movimentado, a gente vai fazer um único vídeo citando cada um, um destaque do Rebirth. Então vamos começar pelo seguinte. Guilherme Smith, qual o teu destaque do Splash Pages? Olha, meu destaque, que até tem, depois a gente vai colocar um link ali pro meu review, que é a Superwoman, que é uma HQ surpreendente, assim, de qualidade, de surpresas. Porque a gente vai se surpreendendo aos poucos, assim, e é legal porque tu vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai se surpreendendo cada vez mais. Inclusive com a Superwoman. Inclusive com a Superwoman, que a gente pensa que é uma pessoa e é outra e é outra e... A capa te engana. O que eu achei bacana nessa é o fato de ela se liga muito com o arco do Rebirth. Porque ela tem completa relação com o que tá acontecendo no Action Comics, né, com a questão do Lex Luthor, com a questão do Juninho Play ter morrido, né, o Superman nos 152. Que aconteceu no final de 152. Então se tu quer ler a Superwoman, tem que ler as duas, né, junto com o Action. O universo super do Super-Homem, ele tá bem amarradinho, cara. Tá muito bom. Tipo, eu não sou um fã de Super-Homem, eu sou um fã convicto de Batman e tenho minhas sérias reservas com relação ao último filho de Krypton, né, porém, cara, tá muito bom. Tá muito bacana o jeito que eles estão construindo todo esse arco, né. Mas não impede quem não tenha lido o Action Comics de ler a Super-Homem e entender todinho. Porque lá tá tudo explicadinho. Arte do Phil Jimenez, arte e roteiro do Phil Jimenez, excelente. Tu ainda tem aquela, voltando um pouco, tu ainda tem, eu já falei da dinâmica do Luthor, né? Tô ficando velho. Já falei do Luthor? Não. Não? Não está, fala de novo. Não, então é, tá, tá, obrigado. Vocês são muito compreensivos. Então, tem a dinâmica do Lex Luthor que me agrada muito com o fato dele ser um super-herói agora, né? Então, é legal, ele chega, eu sou um super-herói, de repente chega mais uma Super-Man, mais um personagem poderoso, ele putz. Não, é aquilo que a gente falou da outra vez, é que nem o retorno do Super-Man, né, que vieram quatro novos heróis no lugar da morte de um Super-Man. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de Tech-Pix, sabe por quê? Porque um vídeo filmado em uma Tech-Pix deixou todo mundo muito louco na internet. Esse aqui, esse aqui teve um orgasmo de satisfação. Gente, quem não viu aquele vídeo que o Ben Affleck postou de um vilão, e se você não conhece, você caiu na Terra agora, chamado Deathstroke. Deathstroke, o Exterminador. Exterminador é o cara que mais voou a vida dos verdadeiros novos titãs, aqueles titãs que eram tão bons que numa época que a Marvel dominava tudo com os X-Men, nós tínhamos um grupo na DC Comics que conseguia fazer frente a eles. Melhor crossover, vai aí, baixa esse canto, não vai conseguir achar essa revista em lugar nenhum. Inclusive, melhor a dos titãs. Melhor, o contrato de Judas, que é a origem do Deathstroke. É, e a primeira coisa que a gente tem que estabelecer, não é aquele cara ridículo com sotaque ridículo, com cavanhaque ridículo, que tu vê em Arrow, que é uma série ridícula. Não é ele. Resumiu. Que é só mãe ver, porque aquilo é uma novela mexicana. Aquilo. Que é só mãe ver. Imagina se em Revenge tu tivesse alguém que atirasse flechas. É Arrow, né? Vamos deixar isso bem claro aqui. Maria do Bairro. Meu Deus, Maria do Bairro. Eu vi a Maria do Bairro. O que a gente tem ali? A gente tem o Exterminador. Maria do Bairro. A gente não tem um quadrinho de super-heróis ali. A gente tem, cara, uma mistura de identidade de Borne com o Rambo, vamos imaginar. É um mercenário, é um cara totalmente militar. Um quadrinho bem estabelecido com uma arte. Pra caramba, como é o nome do desenho desse? Cabo Pagulaia. Cara, eu não consigo falar o nome dele, mas ele merece, ó. E o roteirista do Pantera Negra, né? Christopher Priest. Então é um quadrinho mais político, né? Tem uma densidade um pouco maior. Então a gente tem aquela vibe toda de um mercenário fazendo sua missão. Isso tudo é acompanhado de flashbacks, que é um padrão de Rebirth, que é contar a origem de uma forma sucinta. Que funciona muito bem no capuz vermelho que o Christian vai falar. E funcionou muito bem em outros quadrinhos. Assim como o da Batgirl também, foi uma coisa muito fluida ali, né? Até explica a coluna dela. Então a gente tem essa história e ao final do One Shot, ele tá reencontrando quem, Guilherme? O parceiro dele. Wintergreen. Voltou da Silva. Mas vamos dizer que é o parceiro de guerra, tá, pessoal? O Ben, sim. E é um quadrinho que tá recebendo boas críticas lá fora. Então dizem que é um dos melhores materiais do Deathstroke em muito tempo. Vamos falar então de Snyder. Scott Snyder voltando pro Batman logo após terminar a fase dele, os novos 52. Acho que é bom, hein? Então, quem gosta do Batman do Snyder, levanta o braço. Só eu. Puta. Não, eu assim. Eu assim. É, eu também. Porque, cara, a corte eu achei que ele fez umas coisas muito legais. Cara, eu achei que ele resolveu os Robins da melhor maneira que alguém já apresentou, cara. Não, cara. Eu achei. Mas a morte da família é muito ruim. É muito ruim. É bastante ruim. O que o Snyder falou? Ah, eu já trabalhei com o Coringa. Eu já trabalhei com a corte das corujas, com o Charada. Eu vou pegar agora esse All Star, esse novo título do Batman e trabalhar com artistas de alto nível, vilões que eu não trabalhei. Então agora ele pegou duas caras. Jack Kerouac. É, menos o Capista, porque aquela porra daquele batirane de 10 mil centímetros. Cara, aquilo é ridículo. Tudo bem. É, é bravo. Tá, concordo. O John Romita Jr, né, cara? Então, primeira edição do All Star Batman com o John Romita Jr desenhando. A gente tem a ideia do Batman. Eu achei genial, sinceramente. Eu achei uma sacada genial. Eu tenho que falar, cara, eu não sabia que era o John Romita Jr. E pra que eu uso o meu braço pra isso? Eu tenho que secar o suor. Vamos lá. Então, ele pega o Charada. A ideia dele é tirar ele de Gotham pra tentar dar um estalo pra fazer com que ele perca outra personalidade. O que ele falou que é o Charada, né? Falei Charada? Falou, falou. Falou o Charada. Você vai dar dois caras. Continua. Eu errei o John Romita Jr, tu vai, tu vai. Vamos lá. Ele pega o dois caras e essa é a ideia. Só que aí, os vilões de Gotham começam a perseguir desesperadamente o Charada, ia falar de novo. E duas caras pra resolver o problema, porque eles não querem que ele seja levado. Aí tu pensa. O sujeito é tão bonito, né? Vai que ele mexe na cara. Então, quem liga pro duas caras? Por que os vilões do Gotham perseguiriam os vilões e os vilões Geraldo? Olha a sacada que genial do Snyder. Como o duas caras, no passado, era advogado, era promotor público de justiça, ele tem os vilões todos na mão. Ele usou o conhecimento dele de promotor público pra ingressar no submundo do crime. Então, esses caras não podem deixar o duas caras se ralar. O doco não pagava a pensão e ele que vai acionar. Vai todo mundo preso. É, digamos que ele tinha informações privilegiadas por estarem inseridos naquele... Como se fosse um capo mafioso. É. E não é brilhante isso? Então, a gente tem a galera correndo e o Batman tentando fugir com ele. Mas uma coisa que o Snyder tem e que é inegável é que ele começa muito dentro. É, exato. Ele presta a atenção do leitor. Exatamente. Pelo menos na primeira parte. Ele peca muito no encerramento. Quando fechava. Eu acho assim, eu acho que ele tá... Meu Deus do céu, eu tô escrevendo isso aqui. Cara, tá muito foda. Meu porra do caralho, que ideia boa eu tive. E ele continua... Isso é o Snyder. Ah, tá, tá. Isso é o Snyder. O que? O que? O que? Me deixou tá passando mal. O que que foi? E ele vai lá e ele tá fazendo aquela mão toda. Cara, eu tive uma ideia. Que legal. Cara, não. Aí ele vai terminar a porra do arco dele. E é só fazer o seguinte. Aí terminou de ressaca. Como diria a jovem, é só um cric. É um cric. É um cric. É um cric. Já vendeu a revista. Já vendeu. E ele disse, não, é um chumba intergaláctico, cara. Não, é um parente do Bruce Willis. Se o Cúning é seu filho do Dark Side, mano. Sério, eu sou conto a isso. Esse é o problema mesmo do Snyder, cara. Eu concordo. Tu resumiu o Snyder. É uma versão Batman em duas caras. Pra foge, foge Mulher Maravilha. Foge com o Superman. Exatamente. Exatamente. E aquele filme do Bruce Willis, 16 quadras também. É uma 16 quadras com duas caras. E só pra resumir. Mas ainda tem ainda... Eu gostei da história. O Snyder, como tu falou, sabe te puxar pra ler. Mas ainda tem aquelas Snyderzistas. Por exemplo, você tem uma cena com o Batman indo pra cima de um vilão com uma serra elétrica. Ah, velho. Eu acho que ele viu uma cena... Porra, preciso fazer um Batman com uma serra elétrica. Snyder, vamos combinar uma coisa. Ele não viajou o mundo inteiro pra aprender a matar um cara só de Hell's Way pra pegar uma serra elétrica e enfregar ele. E só pra não fugir muito do tema, pra você que quer entender um pouco o que é isso que a gente tá falando do Snyder, que é esse lance dele começar muito bem, eu quase perdi o fôlego e terminar mal, que é o que ele faz, ele perde o fôlego. Cara, leia ou despertar. É, resumo. Red Hood and the Outlaws. Red Hood. Bom, vamos ao Jason Todd e a sequência... Bom, o primeiro, que foi o Rebirth mesmo, nós tivemos aquele lance de apresentar uma... Reconstruir a origem dele. Reconstruir a origem, né? E teve até aquele lance legal que foi quase um geograu dele olhando pro Batman, lá roubando o pneu do Batmóvel, e depois ele como Red Hood, lá, enfrentando o Batman. Um parêntese, é, pra mim, desculpem, melhor história de Rebirth até agora que tá sendo conduzida. Bó? Red Hood e Outlaws. Mas é a pior... É a pior forma como é mostrada a origem do personagem. Ao mesmo tempo que eu acho que esse hábito tá sendo conduzido de uma maneira sensacional, foi a versão mais chata da origem do personagem. É, eu acho que a origem foi mostrada pra quem já conhece a origem. Foi só pra você, assim, ó. Tá, tu sabe como é que é a origem? Pra onde é algumas pontas, os 9,52 que não tá muito bem. Isso, exatamente, exatamente. Bom, no 2 temos ali o lance dele, que ele fazia parte de um orfanato da Madame Gunn, que é um personagem que... A Julia Gunn. É. É, é uma tia da Julia Gunn. Boa, boa. Cara, que é um personagem, por exemplo, pra você que está assistindo, que tem uma idade mais, um pouquinho mais avançada que a nossa, tipo, a idade do Clayton, que apareceu no, 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 no seriado do Bachman dos anos 60, era uma senhorinha, que é dona de um... ela é meio mafiosa e tal, ela dá tira, é muito louca. E ela é dona de um orfanato de pessoas delinquentes, de delinquentes de Venice. E a história se passa, ele dentro desse, desse pequeno orfanato e tal, e alguém querendo, eu posso falar quem é, né? Uma cara negra, querendo matar a Madame Gunn. Os mais sub-aproveitados do Bachman, porque é muito bacana tudo que cerca ele. É, eu acho ele um vilão legal, né? E ele querendo matar a Madame Gunn, e aí, enfim, remete a alguma coisa assim, ó, o Jason Todd, ele tem aquela afeição ao cara que pegou ele e que ensinou muita coisa a ele, mas ele também, ele também, ele nutre alguma coisa, é aquela coisa que a gente fala, nem que seja um ódio velado pela Madame Gunn, que foi uma pessoa que mesmo que cuidou dele, mas também maltratou e tratou de uma forma... Agora eu vou tecer uma tese. Eu achei tão legal a maneira como foi exposto ali, porque eu vejo que ele trata a Madame Gunn como a mãe dele, e eu enxergo a relação dele, talvez por eu ser o meu irmão mais novo, com o Batman, como a do irmão mais velho. Tu não quer... Tu adianta a mãe também? Não, não, ele ama a Madame Gunn, só que ele tem ódio pelo que ela fez com ele, por não ter o irmão mesmo. E o Batman não trata como pai, ele trata como irmão mais velho, cara. Porque o que que tu busca no irmão mais velho? Daí o irmão mais novo falando, tu busca a aprovação sempre daquilo que tu faz. Porque o teu irmão mais velho, invariavelmente, ele vai ser um cara que tu te espelhas. E tu consegue ver uma fragilidade no Batman, nesse quadrinho, que é sensacional. O Batman sente culpa por qualquer coisa que o Jason Todd possa vir a fazer. Ele sabe que o Jason Todd está fazendo determinada coisa por um determinado motivo, mas mesmo assim ele não consegue se controlar e tem que estar lá pra ver. Então a própria cena do início, eu vou dizer que o Jason Todd dá um tiro lá num figurão de Gotham, não vou dar um spoiler tão forte. E o Batman sabendo do esquema, sabendo onde é o esconderijo do Jason Todd, ele tem que estar lá pra ver, sabe? Ele tem que se agarrar no pau e infelizmente o Batman paga um mico, um mico federal, por apanhar de um vilão em Gotham. Cara, foi muito bacana. Posso fazer uma pergunta, professor? Pode. É, tô com o dedo a levantar faz um tempo já. Ótimo. Ao se comparar, tu quer dizer que tu foi adotado por um... Por um ET? Não, não, por um cara muito rico daqui da região. Não, na verdade, na verdade. Não, tudo bem, mas vamos apagar isso aí. E aí? Não, tu estragou todo na tese. Pois é. Não, foi boa, foi muito boa. Dá um jeito de botar um insert ali e tal. Não, não, não dá já. Foi boa pra caralho. Eu achei legal o que vocês estão me contando, que parece que eles conseguiram dar uma... Vamos dizer assim, uma visão particular do personagem. Ele não parece que é um subproduto do Batman. Clayton foi o banheiro, mas pra finalizar esse programinha, eu vou falar do destaque da redação multiverso com o Emerson aqui, ele tá meio calado hoje, mas ele deixou aqui um texto. Com a garganta, com a ringi que ele não consegue falar, a gente deu as pastilhas, mas não adiantou. Não deu. Esquadrão Suicida o Emerson colocou como destaque, não por ele estar gostando do quadrinho, mas eu não sei se vocês estão acompanhando as notícias, mas vai ter um crossover com o Esquadrão Suicida, que vai ser o começo da fase 2 do Rebirth. Esquadrão Suicida com a Liga da Justiça. Com a Liga da Justiça, é bem, eu não lembrava, obrigado. Então é um quadrinho que é legal de prestar atenção por conta dele orientar o grande arco do Rebirth. Ele também disse que a edição número 3 do Esquadrão Suicida vai ter uma história backup que se chama Agent of Oz. E quem é que a gente acha que é o Oz? Oz e Mandias. É, tem a referência Oz Austrália, né? E tem a... Que é o Capitão Boomerang. Exatamente, o Capitão Boomerang é e tal. E tem o Oz que seria esse personagem que tem aparecido e que a gente não sabe quem é e que muita gente especula que seja o Oz e Mandias do Watchmen. Então isso que é interessante, até o Emerson já tinha conversado com o outro sobre isso, que é... Vai ser curioso de acompanhar essa história. Sim. E é isso, mas ele disse que é um GB bem mais ou menos e que ele só saulou por causa disso aí mesmo. Mas eu também, eu achei muito... Eu lia as duas primeiras... E tu esqueceu de ler duas palavras. Quais? Forte abraço! Bom, acho que era isso, né? Links aqui embaixo, dá uma olhada no Blog Buster, no Splash Pages e galera, em breve tem mais programinhas aqui, tá? Sobre novidades. Novidades. Tchau.